E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no nosso jogo MotorTal, nós vamos fazer uma coisa muito diferente, tá? Nós vamos comprar um Motorhome, como ele é um Motorhome, né? Ele dá pra ser usado como casa. Em qualquer lugar que a gente deixe ele, a gente consegue se transportar usando a viagem rápida. Ou seja, se a gente tiver mais de um Motorhome, a gente pode deixar em vários pontos específicos no mapa e usar ele pra se locomover de maneira muito rápida. E isso é muito bom, porque aí a gente pode transportar os nossos carros também, né? Se a gente deixar ele perto de uma garagem, aquelas que ficam no chão amarelinha, tá ligado? E aí a gente pode usar ele pra fazer esse transporte rápido e aí em seguida chamar o carro que a gente quer usar pra fazer o transporte de mercadorias, de madeiras, enfim. A gente pode usar ele pra qualquer coisa, né? Eu tô indo com o nosso guincho, porque eu vou botar ele direto no guincho, tá? Pra fazer o transporte dele. Eu não pretendo modificar o Motorhome, né? Eu pretendo só largar ele em áreas específicas, né? Pra gente ter o transporte rápido, a viagem rápida. Porque isso é muito eficiente, né? A gente paga 100 pila a cada viagem rápida. Vai lá, faz o trabalho do local e ganha muito mais dinheiro. É muito mais eficiente do que ficar pegando o próprio veículo, indo até lá, gastando combustível, que é muito mais caro. Então é isso aí, galera. É isso que eu vou fazer hoje, beleza? E se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem aquele likezão aí. Já vai deixando o like pra não se esquecer, beleza? Já vai se inscrevendo pra dar aquele apoio, aquela força. E acionando o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, fechou? Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Vamos abastecer aqui, né? E vou mostrar pra vocês também no mapa aonde fica... Oi, caramba, o volante sempre pira, né? Aonde fica... Faz teste. Aí. Deixa eu mostrar pra vocês aonde fica esse local. Aqui é o motorhome, ó. É aqui que ele tá localizado, tá? Vou abrir mais uma pra vocês, ó. Beleza? Então ele tá localizado nessa área aqui. Fechou? Vamos lá. Que eu tô louco pra comprar ele. E ver também se dá pra transportar aqui em cima, né? Eu não pretendo modificar ele porque eu não pretendo ficar viajando com ele pra lugar nenhum, tá ligado? Dentro do jogo. Então, eu não pretendo tunar ele no máximo, nem fazer nada disso. Porque eu acho que não vale a pena. Aumentar o motor, essas coisas assim. Porque ele vai ser um veículo pra ficar parado em alguns lugares específicos. Então não tem por que turbinar o bicho, tá ligado? Não vale a pena mesmo. É isso aí. Bora lá, então. Aí, galera. Tamo chegando na estradinha. É uma estradinha de chão pra chegar aqui no motorhome. Bem bacana essa estradinha aqui. Tá bem bonita. Bem desenhadinha, né? E ele tá aqui, ó. Aí tá o cara. Vou pegar ele. Deixa eu fazer a volta aqui. E vamos colocar ele aqui em cima. Aí, botar num ângulo que esteja mais reto aqui, né? Aqui eu acho que tá legal. Beleza. Para o volante. Não bloqueei. Vamos desligar. Não tem por que ficar ligado. Eu acho que... Ele funciona. Mesmo que eu tô desligado, deixa eu ver. Usar painel. Ah, é. Funciona, ó. Enclinar pra baixo. Não, peraí. Aqui. Primeiro vamos botar tudo que dá pra fora. E depois... Vamos começar a botar ele aí, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é muito grande. É muito grande. Não tem noção, olha só. Quase não coube nem as dianteiras aqui, ó. Aqui ainda podia ter vindo um pouquinho mais pra esse lado, ó. Mas beleza. Tá ele aí. Tá pronto. Agora, é pegar e levar pro local aonde eu quero deixar ele, né? E eu quero deixar ele na pista de corrida. Porque eu gosto de vir aqui na pista e fazer algumas brincadeiras, né? Acho bacana vir aqui e brincar um pouco na pista. Então, é ali que eu vou deixar ele. Agora, é dirigir com muito cuidado. Porque como vocês viram, a dianteira meio que sai do chão. A gente tem bastante força nesse caminhão guincho aqui. Mas a dianteira sai do chão legal, se não cuidar. E se ela sair do chão, a gente perde o ângulo da curva, né? Fora que tem que ir devagar também, né? Porque se não, vocês já viram. É acidente na certa. Nossa, eu não enxergo nada assim. O ideal era aqui, ó. Não, 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 não. Olha aí, ó. O que eu não queria que acontecesse, já aconteceu. É, deu ruim, hein? Que maravilha. Pelo menos não estragou a nossa carroceria. Vou colocar para a estrada mais próxima. Ih, mil contos. Ô, maravilha. Aí, ainda tem um carro chato na cola para ajudar. Que beleza, hein? Que beleza. Ah, eu vou ter que ir muito na manha aqui. Tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque qualquer coisa acaba virando. Que porcaria, hein? Bom, nem adi... Eita, olha o volante batendo. Nem adianta eu tirar ele dali agora. Porque eu vou ter que refazer toda essa parte aqui do reboque. Que maravilha. Bom. Acontece. Aprendemos uma lição. Não podemos extrapolar. Né? Vamos lá de novo. Tudo de novo. Pronto, mano. Está carregado de novo. Vamos embora. Vamos lá deixar... Esse trambolho... Aonde a gente quer. Nossa senhora. Mas está complicado de dirigir isso aqui. Está muito complicado de dirigir isso aqui. Qualquer coisa ele está querendo tombar. Olha, já estou sentindo aqui, olha. Nessa câmera mesmo. Bah! Eu saí um pouco acelerado na última... Opa. Eu saí um pouco acelerado. Na primeira vez ali que a gente tombou. Porque eu achei que não ia ser tão difícil assim, não. Mas o nosso caminhão aqui... Ele tem muita pressão, está ligado? Ele acelera rápido mesmo. Tanto com esse peso todo. Mas o problema... É que o troço aqui é complicadaço. Olha aí. Nossa. Difícil pra caramba. Esse aqui vai ser demorado pra chegar lá, hein. 5km de distância. E se eu tentar fizer uma curva rápida aqui... Nós vamos morrer. Ah, nós vamos morrer certo. O negócio é dar uns toques de pipoca assim no acelerador. E daqui a pouco dá uma diminuída de novo. Arbaridade. Não posso nem arriscar ir pelo meio do mato. Se eu arriscar ir pelo meio do mato, ele vai ficar saltitando muito. E aí nós estamos ferrados. Ai, 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 ai. Ai, devagar aí, cara. Bota essa roda no chão. Ó, com esse peso todo eu estou chegando nos 80, hein. Eu vou ter que frear já que tem uma curva muito fechada ali. Ai, ai, ai. Será que eu bati? Não, né? Eu não bati. É, não. Eu não bati, não. Mano, com esse peso todo parece que ele... É... Parece que a suspensão dele é... Sei lá, é... Eu não sei nem dizer o que eu penso. Tá de tão... Esquisito que tá a suspensão. Tá muito estranha a suspensão. Muito estranho. Qualquer coisa ela faz assim, ó, a suspensão. Tá muito pesado. Tá com... Com certeza tá com mais peso do que ele aguenta. Com certeza. Mas, ó, ele ainda acelera bem, hein. Ó, botando pressão, ó. Só que a suspensão dele tá... Sendo praticamente destruída, né. Ó, 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 ó. Isso que eu quero dizer, ó, o que acontece. Ui, tem um carro aqui. Hum, achei que eu ia bater na Kombi. Tá louco. Na câmera de dentro aqui. Ó, vamos ver a minha baixada aqui. Ai, ai, ai. Deu uma faescada ali, hein. É isso aí, galera. Tô chegando, então, aqui na pista. Beleza. Vou descarregar ele aqui. E vou deixar ele... Num desses estacionamentos aqui. Que é pra ninguém poder mexer nele. Né, por exemplo, o Nico vai entrar aqui. Né, e vai poder usar ele se não tiver dentro desses estacionamentos. Então, eu boto ali. E faço o bloqueio dele. E pronto. Né, ninguém mais pode usar além do próprio dono. Vamos começar a descarregar, então. Ah, vou tirar isso aqui da roda, né. E... Ah, aqui. E aqui. Beleza. Vou tirar aqui. E vamos... Oh, carambola. Aí. Não. Usar painel. Vamos jogar ele pra trás. E não tá indo pra trás. Ah, aqui. Ele tá levantando. Não. Ah, eu não tava vendo direito. Claro. Agora eu tô enxergando. Tá. E agora... Esse aqui. Vamos descer ele todo. Na real. Nem precisa descer ele todo, né. Posso simplesmente ligar ele aqui. Dá ele a ré e acelerar. É... Se as rodas estivessem encostando no chão, né. Que não tão. Falhou. Painel. Empurra. Achei que as rodas estavam encostando no chão e não estavam. Fazer o quê? Às vezes acontece um engano no outro, né. Pronto. Agora vamos botar ele... Num estacionamento ali. E aí nós temos... Uma viagem rápida... Para... O lugar que eu mais gosto de fazer drift. Pronto. Desliga, puxa o freio de mão e... Sai. Ah, é. Faltou fazer... Não, peraí. Dirigir... Dirigir... Aqui. Onde é que é o negócio de bloqueio? Modo direção... Passageiros... Não. Informações do veículo... E eu esqueci completamente... Onde é o negócio... Oita! Onde é o negócio para bloquear o carro, hein. Interação... Posicionar veículo... Não, não é. Cara, eu esqueci. Enfim, mas ele está aqui. A princípio ninguém mais pode pegar ele. Tá? Então eu posso fazer a viagem rápida... Para a nossa casa. E... Agora... Nós fazemos a nossa viagem rápida... Para o nosso motorhome. Você decide fazer viagem rápida. Beleza, galera. É isso aí. Tamo com ele aí, então. No local que a gente precisava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem aquele likezão. Se inscrevam no canal aí para ajudar. Dar aquele apoio. Valeu. E acionam o sininho de notificações. Valeu. E até o próximo.